Fala galera, beleza? Eduardo Braz aqui. Esse é o canal Eu Jogo no Gol e hoje eu trago mais uma análise de luva pra vocês. Mas antes da análise eu queria pedir pra você já deixar aquele like, porque ajuda demais aqui o nosso canal, tá bom? E se você não é inscrito, já sabe, se inscreve no canal, pessoal, e não perde tempo, porque o canal é muito legal. Gente, hoje eu vou mostrar pra vocês uma luva. Uma luva, gente, que na verdade é meio que um sonho de consumo pra mim, tá? É uma luva que custa bastante caro e eu trouxe ela porque era um sonho que eu queria há muito tempo. Uma luva que eu queria há muito tempo e eu encontrei essa luva no Ebay, né? Ela veio dos Estados Unidos. E ela já é uma luva cara, eu paguei imposto, saiu muito caro, então não compensa pra mim trazer essa luva para vender na loja. Então eu vou mostrar pra vocês se esse modelo aqui é meu, tá? Se algum dia aparecer alguma oportunidade, alguma promoção e eu conseguir trazer pra loja, eu trago. Mas a princípio esse modelo aqui é meu, tá bom? Vou mostrar pra vocês, porque ele é muito diferente, galera. Eu acho que assim é uma das luvas mais completas do mundo, sem dúvidas. Vou mostrar pra vocês hoje a Adidas Predator Pro Ultimate. O que é uma Adidas Ultimate? Ultimate, gente, é isso aqui, ó. Nós temos a Predator Pro que está aqui, a Ultimate está aqui. Ou seja, ela está acima da Predator Pro. E eu trouxe também aqui uma Predator Pro minha pra gente comparar com a Ultimate, tá bom? Vamos começar a analisar aqui. Primeiro temos uma embalagem comum, exatamente igual todas as luvas da Adidas. Olha só, aqui tem o tamanho 10, né? O número que eu comprei. Eu uso 9, mas essa aqui, como ela tem proteções de dedo, eu acabei pegando o número 10. Olha que maravilha isso aqui, galera. Olha, olha essa luva. Nossa, é bonita demais. Fala sério, galera. Olha, quando você vê assim na mão, você já vê que ela é completamente diferente da Predator Pro. Dá uma olhada aqui, ó. A versão negativo e a versão flat. Dá uma olhada aqui, ó. Como ela é bem maior. As duas são tamanho 10. Só que essa aqui parece ser bem maior, né? Devido ao corte, devido a tudo que está embarcado aqui. E essa luva tem algumas características parecidas com a Predator Pro, mas ela tem alguns adicionais muito legais aqui nessa luva, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Vamos começar aqui pela palma, gente. A palma, como eu mostrei pra vocês, ela vem aqui no corte flat. Olha só, flat com micro-mesh entre os dedos. Corte reto. A palma é a palma top da Adidas até o ano passado, né? Porque essa luva aqui é da coleção 2018. E ela tem esse látex aqui bicolor. É um látex excelente tanto pra condições secas como molhadas. Tem um grip sensacional, tá? E temos uma área de abrasão também. Aqui, é um látex inclusive bastante resistente da linha Predator, tá? É um látex muito legal. Eu acredito até mesmo que é o mesmo látex, né? Deve ser assim, sem dúvidas, deve ser o mesmo látex da Predator Pro, tá? Só que ela vem aqui no corte flat. Agora, analisando aqui o dorso, a gente tem a shock zone exatamente igual, né? Com toda a emborrachada, né? O que garante bastante robustez na hora de você socar a bola. Essa shock zone emborrachada eu acho muito legal. Olha só de pertinho. O símbolo da Adidas também emborrachado. E o que nós começamos aqui notar de diferença é que o tecido é diferente. O tecido da Predator Pro, ele é um tecido muito mais grosso. Deixa eu mostrar de pertinho pra vocês verem aqui, ó. É um tecido bastante grosso. A gente tem uma munhequeira diferente aqui na Predator Pro. Pode ver que é uma peça única. Ó, o tecido aqui é uma peça única. É um tecido bastante grosso, que eu gosto desse tecido. Já essa daqui, ela não é uma peça única. Ela é feita em duas peças e o tecido é diferente, gente. Esse aqui é mais parecido com o micromesh, o tecido, tá? Bem parecido com o micromesh. Aqui a gente tem escrito Finger Save e Wrist Control. Vou explicar pra vocês o que são as duas coisas já já. Então, assim, eu achei ela tem um tecido diferente. Já mostrei pra vocês aqui, ó. Na ponta do dedo e tudo mais. Ela tem aqui, ó, uma munhequeira separada. Tá? Não é o mesmo tecido. É outro tecido aqui, né? É um micromesh também, só que ele é dividido. Aí nós temos aqui o zíper, galera. Olha só. Temos aqui um zíper. Por quê? Pra colocar as proteções de dedo. E também, outra coisa muito importante que essa luva tem, que eu vou mostrar pra vocês agora. Vamos lá, então, gente. Vou apresentar pra vocês aqui as características únicas aqui dessa luva. Primeiro, Finger Save dela. Ela é removível. Eu já mostrei uma outra Adidas com proteção de dedo. Aquela versão Ace Promo. Só que a Ace você não consegue remover as proteções. E essa aqui já dá pra remover. Eu vou mostrar pra vocês como são as proteções exclusivas da Adidas. Ela tem um velcro aqui, né? Dificulta um pouco pra você tirar. E aqui está. Olha, assim são as proteções da Adidas. Olha que diferente, galera. Olha só. A proteção articulada, né? E ela tem velcro aqui nas duas pontas. Então, isso aqui fixa lá dentro e a proteção não anda. Bem legal. Aí, agora, o outro detalhe... Ela tem as proteções dos quatro dedos apenas, né? Agora, o outro detalhe que é exclusivo da versão Ultimate. É isso aqui, ó. Aqui dentro, a gente tem outro compartimento com um velcro. Aí, a gente abre aqui e aqui sai wrist control. Olha só. Isso aqui, gente, é a proteção de punho. Tá? Eu nunca vi uma outra luva utilizar a proteção de punho. Tá? Ela fica bem aqui assim, ó. Pra ajudar manter o seu pulso firme, né? Evitar um rompimento aqui do seu pulso em um chute forte. Uma bola que você apoia a mão no chão errado. Então, isso é mais uma proteção que a Adidas colocou. Além dos finger save, pra proteger os seus dedos, a gente tem o wrist control pra proteger aqui o seu punho, tá? É uma tecnologia diferente. Não dá pra negar. Não sei se funciona. Não sei se vai resolver alguma coisa. Mas, eu acho legal. Eu gosto muito de tecnologia, inovação e tudo que é novo pra mim, assim, é bem-vindo. Então, aí está, gente. Pra quem não sabia, eu postei a foto lá no meu Instagram. Quem é que não me segue no Instagram ainda, hein? Corre lá, gente. Eu jogo no Gol lá no Instagram, porque eu postei primeiro essa luva lá. Aí, muita gente me perguntou o que é esse negócio aí, o que é esse negócio aqui. Então, o vídeo está explicando, gente. Proteções de dedo, proteção de pulso. Por isso que essa luva eu disse que é uma das mais completas do mundo. Porque ela tem tecnologias diferentes, né? O Finger Save, muitas luvas têm, claro. Só que esse aqui é um Finger Save exclusivo da Adidas. E, proteção de punho, eu nunca vi nenhuma luva, tá? Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos calçar a luva e ver como ela fica. Muito bem, aqui estou, então, usando a Adidas Predator Pro Finger Save Ultimate. Olha só, gente. Essa luva aqui, como eu falei pra vocês, é tamanho 10. Ela me sobra um pouquinho nas pontas dos dedos, né? Mas não me atrapalha em nada. Eu prefiro sempre jogar com luva maior. Agora, vamos lá. Uma luva confortável. Porém, vamos falar o que eu não gostei dessa luva. Pra mim, ela não é uma luva perfeita. Ela é uma luva completa, mas não perfeita. Vamos lá. Primeiro, eu achei ela uma luva bastante pesada. O tecido dela é bastante pesado. Ela dificulta, digamos assim, a respiração da mão. E é uma luva que é muito difícil de secar, gente. Eu lavei ela, essa aqui, eu lavei ela aproximadamente umas 8 horas atrás. Deixei secando do lado de fora. E ela continua bem molhada. É uma luva que demora pra secar. Agora, se você lava, por exemplo, essa Predator aqui, ela seca bem mais rápido. Bem mais rápido mesmo. Agora, vamos lá. Outra coisa, assim, que eu não gostei. Essas proteções da Adidas, pra mim, eu acho elas um pouquinho duras. Né? Poderiam, poderia ser um pouco mais flexíveis. Talvez eu até utilize sem proteções. Eu acho, eu gostei dela, como ela fica sem proteções. Ah, o que mais que eu posso falar pra vocês? Ah, detalhe. O que eu menos gostei da luva, gente, é a forma de você colocar. Na hora de colocar, dá muito trabalho. É bem difícil mesmo. Eu vou tirar um aqui. Por que o quê? Porque falta aqui um elástico. Eu acho que não custava nada pra Adidas colocar um elástico. Ou colocar uma munhiqueira elástica. Porque essa munhiqueira não é elástica. Então, pra você vestir, quando você tá usando uma luva, você colocou uma luva. Pra você colocar outra, é bem difícil. Eu vou colocar aqui. E olha que a minha mão não é muito grossa. Uma pessoa que tem uma mão mais larga e vai ter muito mais dificuldade. Bom. Coloquei. Ainda assim não ficou perfeito aqui, ó. Porque não consegui desdobrar tudo aqui. É, a gente fecha. E pronto. Olha só. Tá escrito aqui, ó. Ultimate. Aqui é o nome da luva. Muito bem, galera. Essa aqui foi a análise da luva. Agora eu quero fazer um jogo com ela. Eu iria jogar com ela hoje, né? Eu fiz um jogo já hoje. Mas eu preferi jogar com a Predator Pro porque ela estava bem molhada ainda. Não deu tempo de secar. Mas, com certeza, o próximo jogo que eu fizer vai ser com essa luva e eu vou trazer o teste de campo pra vocês. Se você tá vendo esse vídeo daqui a algum tempo, o teste de campo provavelmente vai estar aqui em cima. Tá bom? Pra vocês assistirem depois. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida. Se você não é inscrito no canal, não perde tempo. Se inscreve agora. E segue também a gente lá no Instagram. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!